Você já percebeu como a tecnologia transformou nossa vida? A tecnologia está em todo lugar. No trabalho remoto, nas conversas por mensagem, nas compras pela internet e até nos relacionamentos. Mudou nossa rotina. E isso é o que chamamos de transformação digital. Ela acontece na minha vida, na sua, mas também impacta governos, organizações, instituições e, é claro, nossas cidades. Pensando nos impactos da transformação digital nas cidades, é que surgiu a ideia de elaborar a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Você já ouviu falar sobre ela? A carta é um documento que declara um compromisso com cidades diversas, justas, vivas, acolhedoras e seguras. Que inovam e são conscientes e responsáveis em termos ambientais, econômicos e também no uso de tecnologias. A carta foi feita por gente de vários setores da sociedade. Gente preocupada em por por ações para melhorar as condições de vida nas cidades, nessa realidade da transformação digital. Ela foi feita para apoiar governos, instituições, setor privado e sociedade a usarem tecnologias digitais que ajudem cada cidade do país a ter um padrão de desenvolvimento urbano sustentável adequado à sua realidade. Para isso, a carta apresenta caminhos que podem ajudar a superar desafios que as nossas cidades enfrentam, como o desafio de reduzir desigualdades sociais, de incluir todas as pessoas no mundo digital e de garantir que todas as pessoas acessem os serviços oferecidos nas cidades. Para superar esses desafios, a comunidade que escreveu a carta propôs oito objetivos estratégicos, cada um com várias recomendações de ações. Mas, para realizar esses objetivos, a carta precisa chegar a um público diverso. Pessoas que trabalham na administração pública, ou nas universidades e centros de pesquisas, ou empresas e organizações sem fins lucrativos, tanto como pessoas que representam movimentos sociais ou outros setores da sociedade civil organizada. Conhecendo a carta, podemos ajudar a melhorar nossas cidades. Para fazer isso de forma organizada, é fundamental que a Prefeitura lidere as ações e atue junto a essas pessoas e instituições. As pessoas responsáveis pela gestão da cidade, juntamente com suas equipes, devem trabalhar com o auxílio dos governos federal e estadual e estimular a participação da sociedade civil. O objetivo são estratégicos para orientar e auxiliar as cidades nas decisões sobre quais caminhos seguir, considerando um mundo em que as tecnologias digitais estão tão presentes. Como cada cidade tem uma realidade, esses objetivos devem ser adaptados de acordo com o que aquela cidade e sua comunidade querem para o seu futuro. No primeiro objetivo estratégico, a comunidade da carta chama a atenção para a importância de considerar e de usar as tecnologias digitais nas políticas, planos, programas e ações de desenvolvimento urbano sustentável. No segundo objetivo, a proposta é garantir que todas as pessoas tenham acesso à internet de qualidade. Para isso, governos e iniciativa privada devem trabalhar para melhorar a conectividade em todas as regiões do Brasil. O terceiro objetivo recomenda que governos tenham uma estrutura para gerenciar dados e tecnologias com transparência, segurança e privacidade, garantindo um ambiente digital seguro nas cidades. No quarto objetivo, a proposta é que os governos adotem modelos inovadores e inclusivos para melhorar as formas de governar junto com as pessoas e com outros governos. O quinto objetivo afirma a importância de estimular a economia local em diversas frentes. São ações para apoiar economias alternativas, como as economias verde, solidária e compartilhada. Ações que aproveitem as tecnologias digitais para gerar emprego e renda na cidade. O sexto objetivo busca incentivar e sugerir mecanismos para que os governos, empresas e sociedade investam dinheiro para o desenvolvimento urbano sustentável. O financiamento em conjunto entre Estado e sociedade irá contribuir com melhorias e soluções para ajudar a enfrentar problemas concretos nas cidades. Já o sétimo objetivo fala de ações para a educação e a comunicação. Ele busca espalhar conhecimento sobre o que são cidades inteligentes, transformação digital e desenvolvimento urbano sustentável. O oitavo e último objetivo se preocupa com os impactos que podemos sofrer nas cidades a partir do uso da tecnologia da informação. Para isso, propõe conhecer e avaliar esses impactos, bem como agir para controlá-los e melhorar as cidades e a vida das pessoas. A carta e seus oito objetivos representam uma agenda pública para enfrentar os desafios encontrados nas cidades brasileiras. A partir deles, podemos ajudar o Brasil a dar um passo firme rumo a cidades melhores para todas as pessoas. Venha fazer parte dessa rede de transformação. Conheça a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes.